Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai dar continuidade então à aula introdutória que a gente teve na semana passada. Hoje é a segunda aula dessa matéria, Bibliologia. E a gente precisa lembrar que nós vamos estudar, estamos estudando já a Bíblia mesmo, o livro. Enfim, essa coleção que nós aprendemos que não é um livro, não é um autor. É uma coleção de livros. E é interessante que os autores, eles são diversos em suas formações e atividades. Então você não tem assim, como nós falamos, a Bíblia no mínimo tem 40 autores, ou seja, 40 pessoas que escreveram, no mínimo. Como a gente não sabe alguns, livros eu estou dizendo, a gente não sabe ao certo quem escreveu, são anônimos, Então é possível que a gente tenha até mais de 40, mas confirmados são 40 autores. E esses autores, eles são de atividades diversas. Por exemplo, o Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. É um estadista, uma pessoa que foi preparada para assumir mesmo uma nação como estadista, que era filho da filha de faraó, então assim, estudou, entre aspas, a melhor universidade que existia na sua época. Uma pessoa preparadíssima, intelectualmente falando. Aí a gente tem outros tantos, a gente tem o Amós, por exemplo, acho que eu citei, não sei. Ele é uma pessoa mais simples, é uma pessoa que é cultivador de figueira, cuidava de bois. Então, intelectualmente, na instrução, era uma pessoa bem diferente de Moisés, o intelectual. Aí você tem lá no Novo Testamento também essa diversidade, né? Citei só dois do Antigo Testamento, mas lógico, tem outros tantos que a gente poderia fazer essa comparação. Mas no Novo Testamento, a gente tem também essas diferenças. Você tem, por exemplo, quem escreve os Evangelhos, né? Mateus e João, esses dois são pescadores, pessoas simples também, né? O próprio Pedro, ele foi, lá em Atos Apóstolos, foi falado dele que ele era um homem sem letra, um homem sem muita instrução. Mas você tem o Lucas, que escreve o Evangelho também, um médico, uma pessoa já mais instruída. Você tem Paulo, que é assim, intelectualmente, é uma pessoa elevadíssima, não só dos escritores, é do mundo, né? Da sua época, do mundo na sua época, Paulo era uma das pessoas mais intelectuais, mais preparadas, intelectualmente falando, né? Um religioso ali formado mesmo, desde a sua juventude. Enfim, você tem vários autores e diversas atividades, né? E a Bíblia, então, é essa diversidade absurda. E aí, isso só nos traz mais credibilidade sobre a inspiração da Palavra de Deus, porque você vê muitas pessoas em várias atividades, em culturas diferentes, em épocas diferentes, muitos deles nunca se conheceram, nunca se falaram, e a Bíblia, ela não tem contradição, porque nós falamos no finalzinho da aula passada, ela é inerrante, não existe erro na Bíblia, né? Ela é perfeita, ela é harmônica, como eu falei. Se eu for escrever um livro, eu sozinho, já tem contradição na minha fala? Já precisa ser revisado a encontrar erros, né? Imagina 40 homens, né? Com toda essa diversidade aqui, que não tem erro. Ou seja, é um livro que, embora foi escrito, né? A mão do homem que escreveu, e a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas ainda hoje a gente vê isso, ela é inspirada, quer dizer que é Deus que é o verdadeiro autor da Bíblia. É Deus que vai conduzindo esses homens. Isso é muito interessante, a gente vai ver isso na inspiração bíblica. A gente vai ver o que é inspiração bíblica e como se deu essa inspiração. Mas só, então, fazendo essa breve recapitulação, a continuidade que eu quero dar aqui, é já pegando um texto da Bíblia, né? A própria Bíblia, ela já vem trazendo pra nós algumas informações nesse tema, né? Segundo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, 17, eu quero extrair daqui, desse texto, algumas informações sobre o que a gente está falando aqui. Então, segundo a Timóteo, capítulo 3, versículos de número 16 e 17. E aí, o que eu quero extrair aqui? Eu quero falar que a Bíblia, ela tem quatro funções, tá? Quatro funções. A primeira função da Bíblia, ela é pedagógica, né? A primeira função dela é pedagógica. A segunda é diagnóstica. Eu vou devagarzinho aqui pra dar tempo de anotar aí, né? Então, quatro funções a Bíblia tem. Primeira, pedagógica. Diagnóstica. Diagnóstica é a segunda. A terceira é terapêutica. Terapêutica. E a quarta função dela é prática. A gente vai ver isso no texto, tá? Repetindo. Então, a Bíblia tem quatro funções. Pedagógica, diagnóstica, terapêutica e prática. Essas são as quatro funções da Bíblia. E isso está aqui nesse texto. Então, bora ler junto aqui, ó. 16, 17, do capítulo 3, segundo a Timóteo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Aqui é a pedagógica, né? Então, o que ensina é pedagógico. Pedagógico quer dizer ensina. Então, a primeira função dela é ensinar. Para redarguir. Essa palavra aqui, nessa tradução, talvez não seja a melhor, né? Redarguir. Opa, deixa eu ver aqui que está vindo aqui. Redarguir, a minha tá. Redarguir, né? Vamos lá. Bora lá que a irmã Fátima está vindo aqui também para se unir com a gente. Na aula. Que coisa boa, tá vendo? Irmã Fátima, se quiser abrir aí o vídeo, amada, fica à vontade. E me confirma se o áudio também está chegando para a irmã, tá bom? Então, aí na telinha. Acho que é a primeira vez que a irmã Fátima está participando com a gente aqui ao vivo, né? E aí agora eu não sei se vai conseguir. Ele está ativando. Mas na tela aí, a própria tela, se é do celular, não sei. É só clicar na tela, aparece aí um, bem no rodapé, né? No cantinho embaixo. Tem lá o primeiro botão à esquerda, né? Um microfonezinho e uma câmera. É só clicar neles que aparece aí o vídeo. E o áudio abre também. Se quiser, é claro, né? De repente, se você quer acompanhar no áudio, pode ficar também. Mas bora lá, vamos continuar. Estamos falando de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6 e 17. Redargui, né, irmã Irene, que está na irmã também, né? Redargui. Essa palavra redargui quer dizer indagar, perguntar, né? E aí que a gente fala, é diagnóstica. Porque ela, até para entender melhor essa verdade, quando a gente vai no médico, ele não dá um diagnóstico do que a gente tem, né? E o que é o diagnóstico? É a pergunta, né? Ou melhor, é a resposta. Mas ele dá a resposta da pergunta que nós estamos fazendo. Doutor, o que eu tenho? Porque eu estou sentindo isso, isso e aquilo. Aí ele dá o diagnóstico, ou seja, ele responde, né? Só que para ele responder o diagnóstico, para dar o diagnóstico, né? Para responder o que nós temos, ele usa um método de pergunta. O que você está sentindo? Como é? E tal. Então isso é redargui. É você estar replicando, você estar perguntando, tá? Então a palavra aqui, ela é meio fora de uso do nosso cotidiano, mas quer dizer isso. E aí a gente fala, então, que ela é diagnóstica. Ou seja, ela mostra, a Bíblia mostra, a segunda função da Bíblia é nos mostrar as nossas enfermidades, das nossas distorções, é mostrar para nós o nosso estado, né? Diante de Deus. É por isso que a gente fala que ela tem a função diagnóstica. Dá para nós aí o diagnóstico, né? Da nossa vida, tá certo? Terceira função da Bíblia aqui, ó. Ela é terapêutica. No verso 16, ó. Para instruir em justiça. Veja só. Desculpa, eu pulei aqui. Vou retomar, tá? Para não ficar confuso. É o primeiro, né? É, vamos lá. Para retomar, para não ficar confuso. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então ensinar aqui é pedagógico. Para redarguir é diagnóstico. Para corrigir. Aqui é terapêutica, tá? A terceira função da Bíblia é terapêutica. Ou seja, ela corrige. Ela trata. É por isso que a gente fala que é terapêutica. Pedagógica é o quê? Pedagógica é ensinar, menina. É ensinar, tá? Então o texto aqui, tá? A palavra é ensinar. Aí a gente fala. A função da Bíblia é pedagógica. Ela ensina. Ela instrui. A Bíblia é o livro... Por que o pastor falou? Calma aí, amada. Deixa eu completar aqui. Aí o irmão vai entendendo aqui. Vamos lá. Ela é pedagógica. Por quê? Porque a Bíblia tem a função de instruir. De ensinar. De aconselhar. De orientar. Então é por isso que é pedagógica. Ela é diagnóstica porque ela traz pra nós... Ela faz essa leitura da nossa vida, né? É um espelho. A Bíblia é um espelho que mostra... Nos mostra a nossa realidade, tá? E ela também aqui é na palavra corrigir. Aí ela é terapêutica. A função terapêutica a gente identifica nessa palavra corrigir. Então, a Bíblia tem a terceira função aqui, que é de correção. Mas a correção aqui a gente chama de terapêutica. Porque essa correção não é apenas uma repreensão. Essa correção é um tratamento. É por isso que a gente fala. A Bíblia é terapêutica. A correção da Bíblia, a ação corretiva da Bíblia, tem uma intenção, um propósito de tratar a nossa vida, tratar o nosso pecado. Nos tratar. É por isso que é terapêutica, né? Ela vem pra sarar, pra sanar as nossas enfermidades. Sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, psicológicas, então. Então, a terceira função está no texto aqui, como corrigir. Aí, na sequência, tá? Para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito, maduro. Essa palavra perfeito, entenda como maduro. Para que o homem de Deus seja maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui está a quarta função da Bíblia, que é prática. Ou seja, quem lê a Bíblia, quem tem contato com a Bíblia, ela tem a última função na vida do leitor de fazê-lo praticar os seus ensinos. Então, não é só compreender, não é só estudar para entender. É absorver a vida. É, de fato, colocar em prática. Os ensinos da Bíblia não ficam só no âmbito do entendimento, da compreensão, do intelecto. A Bíblia, ela absorvida, ela transforma o nosso cotidiano, o nosso comportamento. Ela equaliza os nossos sentimentos. Ela muda nossa forma de viver, nossa maneira de se comportar. Então, a Bíblia, a quarta função e a última função, ela é prática. Diz aqui o texto. Para que o homem, ou a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a Bíblia tem essa quarta função e última. A finalidade última da Bíblia é fazer com que o homem se comporte. Fazer com que o homem... Mas o comportamento é a partir de um entendimento. É por isso que é fundamental entender que a Bíblia não é um livro onde propõe regrinhas. Pode ou não pode? Faça isso ou faça aquilo. Isso é uma consequência de um entendimento. Então, o que a Bíblia propõe primeiro, a palavra de Deus, é estar indo no profundo da consciência humana, do entendimento do ser humano, e a partir desse esclarecimento da iluminação, ou seja, do entendimento da vontade de Deus, isso resulte em uma transformação de vida. Então, a Bíblia é o livro que transforma pessoas. Muda de dentro para fora. Não é apenas uma exterioridade. Não é apenas um comportamento religioso. Não é uma questão cerimonial, litúrgica. Um comportamento como adestramento. Não é isso. É uma transformação mais íntima do ser humano. E como essa transformação íntima do ser humano deve resultar em uma prática. Então, o próprio Tiago, na sua carta, ele vai dizer não adianta essa fé que não desemboca numa prática. Não adianta dizer eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus, mas não serve às pessoas, não se dedica às pessoas, não tem uma vida frutífera, no sentido de que virtudes e valores do Evangelho foram agora introjetados, incorporados na vida da pessoa. Então, a fé bíblica é essa fé que transforma, é a fé que nos faz fazer aquilo que corresponde à nossa natureza. Então, a gente precisa entender esses processos, não é? Porque senão a gente pensa que a Bíblia e que Deus quer que a gente apenas se comporte da forma correta. Eu preciso me comportar da forma correta? Claro. Mas a partir do entendimento correto, do sentimento correto, aí sim vem a prática correta. A prática correta sem o sentimento e sem o entendimento correto é religiosidade. É um comportamento exterior, que não quer dizer muita coisa. Porque Deus sonda o coração, as motivações, os sentimentos, e não o feito. A gente não está se apresentando diante de Deus num teatro, ou querendo mostrar uma performance de desenvolvimento religioso para Deus ou para as pessoas. Não é isso que Deus propõe. Deus propõe a mudança de consciência, de entendimento. Isso é chamado na Bíblia de arrependimento. Metanoia, a palavra tão usada para arrependimento. Metanus. Está lá no original. Ou seja, expansão da mente. Meta, quer dizer, vai além, expande. Nus é mente. Então, mente que se expandiu. A mente que abriu. E agora enxerga a realidade, a vontade de Deus. Tem uma visão mais ampla da vida, do mundo. Então, a Bíblia traz para aqueles que a leem de forma correta. A estudam de maneira adequada. Na disposição adequada. Com a busca sincera, verdadeira. A leitura, o estudo da Bíblia, como deve ser feito. Ela traz esse resultado de uma mente mais alargada. De uma sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é como se fosse plantada em nossa vida. Então, a Bíblia, nesse processo correto aqui, ensina, trata, exorta, corrige o indivíduo. E aí faz ele viver na prática aquilo que ele entendeu, aquilo que afetou a sua vida, aquilo que ele foi instruído. Então, essa é a finalidade da Bíblia no seu último. Mas é preciso ter todo esse processo. Senão, a gente forma pessoas religiosas que até fazem algumas coisas corretas, mas muitas vezes com a motivação errada. E aí, fazendo coisas boas, sem motivações corretas, Deus não reconhece esses feitos. Porque Deus não é impressionado com as nossas práticas, né? As nossas liturgias, a nossa mãozinha levantada, as nossas lágrimas, o que sai da nossa boca. Tem um texto lá em Mateus, capítulo 15, verso 8. Mateus 15, 8. Isso, Mateus 15, 8. E, na verdade, Mateus 15, 8 é uma referência lá no Antigo Testamento de Isaías, né? Na verdade, esse texto, ele é mais antigo. Mateus 8, aliás, capítulo 15, verso 8, é uma citação do texto lá de Isaías, lá do Antigo Testamento. Onde Jesus disse para os religiosos o seguinte, Vocês me honram com os lábios de vocês. Vocês falam bem de mim. Vocês me adoram pela fala. Mas o coração está longe de mim. O coração está distante de mim. Isso é uma citação de Isaías, só para a gente ver que essa questão era antiga. Não era do tempo de Jesus. E também não é do nosso tempo. É desde sempre. São todos os tempos. O ser humano tem essa tendência a se comportar de uma forma que nem sempre é a tradução do seu interior. E aí Jesus chama isso de hipocrisia. Jesus reprova esse comportamento sem o entendimento e sem a motivação correta. Então, aqui só para trazer as palavras teológicas, termos teológicos, né? Alguns alunos gostam, estão fazendo curso de teologia e às vezes querem aprender termos teológicos, né? Nós temos que ter não só a ortopraxia, que seria a prática correta, ortopraxia, prática correta, mas temos que ter também a ortopatia, ou seja, o sentimento correto. Então, ortopraxia, ortopatia, e tem outro aqui que eu esqueci, né? Então, a prática correta, o sentimento correto, né? E tem outro aspecto aí também. Ou seja, tudo isso tem que estar de uma forma como se fosse uma harmonia, né? São três peças da engrenagem que funcionam de uma forma adequada, funcionam de uma forma correta. Sentimento correto, prática correta, e o outro eu esqueci, se eu lembrar, depois eu coloco lá no grupo, tá? Enfim, então vamos lá avançar, só para falar que a Bíblia tem essas quatro funções, e a gente precisa se relacionar com a palavra de Deus nessa perspectiva aqui. Se não for dessa forma, possivelmente a gente vai estar lidando com a palavra de Deus de uma forma muito equivocada, muito errada. E o resultado a gente já sabe que não vai ser correto também, né? A Bíblia é dividida em categorias, uma outra informação que eu acho interessante a gente saber que ter, né? Embora a gente, quando lê a Bíblia, a gente não entende que ela é um livro de informações apenas. Ela traz, assim, centenas ou milhares de informações. Informações históricas, cultural, arqueológica, geográfica, um monte de informação ela traz. Mas a Bíblia não pretende passar apenas informações, né? Porque a gente fala o seguinte, todo livro, seja ele qual for, livro das religiões são considerados sagrados. Porque a gente tem outros escritos considerados sagrados, né? Não é só a Bíblia. Você tem o Bhagavad Gita, você tem o Alcorão, né? São as religiões, é estranho o nome, né, irmã Eleni? Tem uma cara estranha, que é isso, né? Vou repetir, né? O Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro sagrado lá dos hindus, né? Do hinduísmo, né? Então, Bhagavad Gita. Você tem o Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, dos muçulmanos. A gente tem aí o outro lá, o livro dos mórmons, né? Por exemplo, a gente tem outros escritos que são considerados sagrados, tá? Então, a gente fala o seguinte, todos esses livros, ou qualquer outro livro, ele reforma a pessoa. Até reforma. E informa. Só a Bíblia transforma. Então, só a Bíblia tem esse poder de transformar. Porque a gente tá falando de natureza. E nenhum desses livros, nenhum escrito, né? A não ser a Bíblia, somente consegue fazer isso. E no âmbito da superficialidade, ou seja, reformar a pessoa. Fazer com que ela deixe algumas práticas. Mas isso é por quê? Porque ela atinge o comportamento, né? Agora, então, informa e traz informação, traz informações diversas também. Só que não transforma. Porque a única palavra que transforma o ser humano é a palavra de Deus. A única que é poderosa para ir lá no profundo do ser humano. Inclusive, o texto da Bíblia de Hebreus capítulo 4, verso 12, diz isso, né? A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois fios. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Olha como a própria palavra de Deus, ela diz dela mesma, né? No autor lá dos Hebreus 4, verso 12. Que ela vai no profundo do ser humano, onde se divide a alma e do espírito. Então, só a palavra de Deus consegue discernir essa divisão. Que nós não temos condição de saber disso. Onde divide? A gente não sabe nem onde isso está instalado no corpo. Ela consegue alcançar a alma, mente e coração, né? Tudo, tudo, amado. A palavra de Deus, ela alcança todos os aspectos do ser humano. Suas emoções, sua espiritualidade, o seu corpo físico, inclusive. Porque quando Jesus, algumas vezes, ou diversas vezes, ele proferiu uma palavra. E essa palavra de Jesus foi até, na vida da pessoa, e sarou enfermidades físicas. Então, olha como a palavra de Deus tem esse poder. Ela pregada, ela anunciada, ela exposta na unção do Espírito Santo, com a iluminação, com a revelação que ela é. Ela é poderosa até mesmo para curar, para alcançar o corpo das pessoas e trazer saúde. Eliminar enfermidades que até humanamente é impossível. Então, nós como cristãos, nós acreditamos nisso. Que a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é única, ela é poderosa para curar enfermos. Para restaurar vidas no âmbito do físico. Para também restaurar a pessoa emocionalmente. E para também fazer com que a pessoa espiritualmente seja alimentada, nutrida. O texto de João, capítulo 6, verso 63. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Então, olha só, Jesus está falando, essas palavras aqui, elas são Espírito e elas são vida. Ou seja, vida espiritual. Então, a palavra de Deus, ela alcança, não tem nenhuma área da vida humana. Não tem nenhum compartimento do indivíduo, do ser humano, que a palavra de Deus não tenha acesso. Que ela não afete. Ela é poderosa. Ela resgata o homem. Ela afeta o homem positivamente em tudo que o ser humano é. Então, essa é a palavra que nós acreditamos. Então, ela é dividida em categorias. Três categorias que ela é dividida. E os judeus chamam essa divisão de... Eu vou abrasileirar, vou aportuguesar aqui a pronúncia. Não é isso no hebraico, né? Mas para que a gente entenda é Tanaki. Tanaki com K. Porque são abreviações de Torá. Tanaki, Torá. Navim e Ketuvim. Então, aqui são três palavras no hebraico, que quer dizer Torá, lei, refere-se aos cinco livros de Moisés. Aí você tem o Navim, que são profetas. E Ketuvim, que são escritos. Isso aqui eu estou falando da divisão que os judeus fazem a respeito do Antigo Testamento. Eles chamam de Tanaki. Mas repetindo, isso aqui é uma pronúncia abrasileirada. Porque às vezes aí algum aluno, alguma pessoa vai me ouvir, né? Vai ouvir aqui esse... Assistir, vai me ouvir falando Tanaki. Aí fala, ô professor, você não entende não, você não conhece não. Não é Tanaki que fala, né? É Tanach. Tanach é a pronúncia correta no hebraico, né? Mas a gente não está estudando o hebraico, então a gente vai abrasileirando aqui a palavra, né? T-A-N-A-K, Tanaki, tá? E essa Tanaki, então, a gente chama de lei, profetas e escritos. Essa é a divisão do Antigo Testamento. Essas são as categorias. Então tem os livros que nós chamamos de livros da lei, que são os cinco livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, né? Os cinco primeiros livros. É chamada de Torá. A palavra Torá quer dizer lei, né? Ou quer dizer palavra. Palavra Torá quer dizer palavra. Mas que palavra a gente está se referindo? A palavra da lei, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esses cinco primeiros livros, chamado também de Pentateuco. Penta quer dizer cinco, né? Teucus, quer dizer rolos ou livros, né? Então são os cinco livros referindo-se à lei de Moisés, que são o nosso Gênesis a Deuteronômio, tá? Vamos lá. Então primeira categoria, lei. Cinco primeiros livros. Aí nós temos os profetas. Só que nós dividimos os profetas em duas... Nós temos duas subdivisões, tá? Porque nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Aí eu falo, mas por que é chamado isso aí? Porque os profetas maiores têm dois metros pra lá e os outros é só um metro e sessenta pra baixo? Não é isso não, amado. Os profetas maiores, eles são de Isaías a Daniel, tá? Considerado profetas maiores. Isaías a Daniel. Então, não sei se eu vou me lembrar aqui, né? Trazer na memória. Mas é Isaías, Jeremias, Lamentações Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Então são quatro, na verdade, né? Lamentações não entra não, tá? Lamentações deixa de lado um pouco. Vamos contar só quatro livros, profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são considerados os quatro profetas maiores. Por que são considerados profetas maiores? Porque os seus escritos têm volume maior. Eles escreveram mais. Não é que são mais importantes e os outros são menos importantes. Também não é esse o critério. São chamados de profetas maiores porque eles escreveram em maior volume. A escrita deles tem mais conteúdo. Por isso são chamados de profetas menores. E os profetas menores são de Oseias até Malaquias. De Oseias a Malaquias são os menores. Se não me falha a memória, são doze. Se não me falha a memória, são doze livros. De Oseias até Malaquias, tá bom? Então esses são os chamados profetas. Só que nós chamamos profetas maiores e menores. E aí vem os escritos, né? Os escritos, nessa Tanakh, escritos, nós falamos... Isso aqui é a divisão dos judeus. Nós, cristãos protestantes, evangélicos, nós chamamos de livros poéticos. Os escritos, para os judeus, para nós são livros poéticos, tá? E os livros poéticos vão de Jó até Cantares. De Jó a Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Lamentações de Jeremias e Cantares de Salomão. São esses cinco livros. Por que são livros poéticos? A linguagem deles não é literal. É poética, né? A gente vê muita linguagem simbólica, poética, tá? São poesias mesmo, né? Escrita em linguagem poética, tá bom? Então, o que os judeus chamam de escritos, nós chamamos de livros poéticos, que é de Jó até Cantares de Salomão. E aí, no Novo Testamento, a gente fala do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, os judeus já não consideram, e aí nós que consideramos os cristãos, né? No Novo Testamento. Então, para nós, os cristãos evangélicos, os livros... Eu estou falando cristão evangélico porque você tem os cristãos católicos, né? E os cristãos católicos, eles não têm os mesmos livros nossos. Nós, foram acrescentados alguns livros, quem veio do catolicismo, quem tem a Bíblia Católica, sabe que tem livros a mais lá, né? Esses livros, eles foram acrescentados depois da Reforma Protestante, século XVI. Por qual motivo? Quando teve a Reforma Protestante, ou seja, um monge da Ordem dos Franciscanos, né? Um padre, por assim dizer, chamado Martinho Lutero, ele protestou, ele questionou os ensinamentos, as doutrinas da Igreja Católica, sobre salvação principalmente. E aí, a Igreja Católica não teve como estar refutando as chamadas teses de Martinho Império, né? As indagações que ele fez. E aí, então, para que eles pudessem reforçar... Porque na Bíblia não tinha os ensinos que a Igreja Católica ensinava na época, e até hoje somos mesmos, né? Não tinha respaldo bíblico. Purgatório, penitência, indulgência, uma série de doutrinas que a Bíblia não tem, a Bíblia não ensina isso. Aí eles precisaram pegar alguns livros que não eram inspirados, e eles acrescentaram na Bíblia deles. São chamados de livros apócrifos. Nós chamamos de livros apócrifos. Isso quer dizer livros ocultos, não inspirados. A palavra apócrifo, né? Refere-se, então, à não-inspiração e esses livros ocultos. Eles chamam esses livros de deutrocanônicos. A gente vai ver o que é o cânon da Bíblia também. Aí, talvez na aula próxima, eu já aborde isso ou aulas pra frente aí. O que é o cânon, né? Ou seja, qual critério foi usado nos primeiros séculos da Igreja pra definir qual livro era e qual livro não era inspirado por Deus, né? Isso é chamado de canônico. O cânon, a régua, a regra que foi usada. E eles chamam, então, de segundo canônico, né? Deutro, quer dizer segundo. E canônico quer dizer que eles foram inspirados. Isso que eu estou falando da Igreja Católica. Pra nós, não. É por isso que eu falo, ó. Os judeus têm uma divisão. Os cristãos católicos, eles acrescentaram alguns livros. Mas nós, cristãos protestantes, nós permanecemos com os mesmos livros que a Igreja Primitiva reconheceu como sendo livros inspirados. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente quais critérios foram usados, então, pra decidir. Porque, assim, na época dos apóstolos, na época dos pais da Igreja, que a gente chama, tinha um monte de outros escritos. Livro de Enoque, livro de... Agora não vou lembrar. De Enoque é um... Ih, rapaz, agora esqueci. Não sei se... De... Ah, meu pai. Enfim, tem outros livros que foram... Vários livros foram escritos, né? Não só os livros bíblicos, né? Então, você tinha outras pessoas escrevendo um monte de coisa. Mas aí, teve critério lá pra os pais da Igreja, os líderes na época, os principais líderes da Igreja, na época, se reuniram e falaram, não, qual a gente vai reconhecer como livro, de fato, que é a palavra de Deus? Aí tiveram todos os critérios lá, depois a gente discute isso. Mas, enfim, voltando aqui. O Novo Testamento, pra nós, há divisões da seguinte forma. Você tem os escritos dos Evangelhos. Então, Evangelhos é um gênero literário, tá? Os Evangelhos, nós até estudamos, né, na matéria passada, os Evangelhos. Então, no Novo Testamento, nós dividimos como Evangelhos. São os quatro primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. E, mãe Irene, tá tudo certo aí? Deu uma congelada na sua imagem? Ou tá paradinha mesmo? Não, voltou. É, tava congelada. Vamos lá. Que a mãe ficou assim na pose, né? Eu falei, será que vai tirar uma selfie, uma foto? Ficou na pose? Ou travou? Mas travou e agora voltou, né? Vamos lá, minha mãe, me dá um sinal aí de vida. Agora tá se movimentando. Agora voltou. Vamos lá. Tá me ouvindo, né? Não, a internet quase caiu. É, então ainda bem que não caiu e se levantou, né? Vamos lá. Então, ó. Eu acho que ele ainda ligou o padrão. Ah, tá. Então, bora lá. Eu estava falando sobre o Novo Testamento. Nós dividimos o Novo Testamento também em algumas categorias de livro, né? De gênero literário, na verdade. Nós estamos falando de gênero literário. Aí nós temos os evangelhos, que são os quatro primeiros. Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os evangelhos. E aí nós temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos, dos apóstolos, né? Esse livro que ele tem um registro histórico, é um documento histórico que nós temos no Novo Testamento, que é o livro de Atos, que conta a história do início da igreja até a expansão do evangelho em todo o império. Sim, amada, pode falar. Você falou do Novo Testamento, tem uma cortada aí. Você falou que é dividido em categorias também, é gênero? Isso, são gêneros literários, né? O que eu estou falando agora, irmã Irene, são gêneros literários, né? Livros de gêneros literários. São diferentes. Olha a diversidade e a riqueza que a Bíblia é. Esse conjunto de uma diversidade absurda. A Bíblia é o livro mais rico em todos os sentidos que a humanidade tem. Então, olha assim, não existe nenhum livro semelhante à Bíblia em toda a sua riqueza de informação, de gênero literário. Não existe. Nenhum livro foi escrito pela humanidade semelhante à Bíblia, em tanta diversidade que ela contém. E uma delas aqui são gêneros literários, são diversos. Porque você tem livro de poesia, você tem livro histórico, você tem livro chamado de alegoria, né? Então, você tem livros que são específicos, de fantasia, né? Então, você tem gêneros literários, só que aquele livro tem um gênero literário. Aqui não, aqui você vê todos os gêneros literários possíveis, né? Que a humanidade usa. Então, olha só que riqueza absurda. E aí, Atos dos Apóstolos é o único livro histórico que nós temos, né? E aí a gente tem os livros que a gente chama de epístolas. Epístolas quer dizer cartas, tá? Então, o gênero literário são de cartas mesmo. Essas cartas, né? Que é endereçada a uma pessoa, ou a uma comunidade, ou um conjunto de igrejas, né? Nós chamamos, então, de epístolas. E elas vão de Romanos a Filemon. Então, de Romanos a Filemon, Aqui são cartas, são epístolas. Aí você tem epístolas de Paulo, epístolas de Pedro, epístolas de João. Só que elas são consideradas, então, gênero literário de cartas, epístolas. De Romanos a Filemon. A gente tem também as epístolas, essas aqui são chamadas epístolas direcionadas, né? Como eu disse, a uma comunidade ou a um indivíduo. Temos as epístolas pastorais, por exemplo. Que é dirigida, direcionada a pastores, né? Que é 1º e 2º Timóteo e Tito. Então, essas três cartas, elas são epístolas ou cartas pastorais. Porque foram escritas para pastores, dando instrução para que esses pastores, então, pastoreassem, né? E aí a gente tem, entre as epístolas, também as epístolas chamadas de epístolas gerais. Ou epístolas universais. Gerais e universais quer dizer a mesma coisa, tá? Não foi direcionada a uma pessoa, não foi direcionada a uma comunidade de fé, a uma cidade. Por exemplo, a epístola aos filipenses, quer dizer, aos irmãos da cidade de Filipos. Essa é a epístola que a gente chama de epístola direcionada, não é universal, não é geral, tá? É a epístola direcionada a uma comunidade. Essas gerais, essas epístolas gerais, eu quase que me caí do banco aqui também agora. Eu vi o teto, assim, vindo na minha frente, eu falei, será que eu estou caindo? Vamos lá, amada. Ao vivo, né? Ao vivo acontece tanta coisa, né? Vamos lá, irmã Irene, nas anotações aí. É para não dormir também, né? Então, acontecem as coisas para a gente não dormir na aula, né? É epístola, o que é passando? Gerais, amada. As gerais, elas são de Hebreus a Judas, tá? Então, a gente conta Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Essas epístolas são chamadas de epístolas gerais, porque elas não foram direcionadas a uma pessoa e nem a uma comunidade. Foi direcionada a uma comunidade maior, né? Ou algumas igrejas, ou, como por exemplo, Pedro diz assim, aos dispersos em Cristo Jesus, aos peregrinos, que estão no ponto Ásia, Galáxia, Frígia, enfim. Então, foram direcionados a muitas comunidades de uma forma geral, universal. É por isso que são chamadas de epístolas gerais, ou epístolas universais, tá? E aí a gente tem o último gênero literário no Novo Testamento, que é o Apocalipse. O Apocalipse é um gênero literário totalmente diferente de todos os outros. Usa muitos símbolos, né? Muitas figuras. Então, o livro de Apocalipse é um gênero literário de revelação, que a gente chama. Aliás, a palavra Apocalipsis, né? Quer dizer, literalmente, revelação. Então, quando os testemunhas de Jeová, eles, ao invés de colocar Apocalipse, colocam livro de revelação, não tá errado, não. Não tá errado, eu digo, no termo. No termo, calma aí, né? Tô falando que a Bíblia deles, inclusive tem aqui a Bíblia dos TJ, os testemunhas de Jeová, que eles têm mutilações, né? Eles acrescentaram e eles tiraram poções da Bíblia pra adequar a doutrina deles, né? Então, tô dizendo que a Bíblia da tradução do Novo Mundo, que é chamado, né? Que é a única e diferente de todas as outras que tem. Então, você tem diversas versões, mas elas não têm cortes, mutilações, tá? Alterações de versículo. Não tem. Então, pode ter versões diferentes, a gente vai falar das versões, sim. A Bíblia, o texto do Jeová, eles não tiram, assim, eles não tiram o nome de Deus, porque eles falam que o nome de Deus é Jeová, né? O nome original, né? Eles falam é isso, né? Tem até aqui, ó, que são duas câmeras da reflexo, né? Deixa eu ver se dá. Ó, aqui, é essa aqui, ó. Mas eles alegam que foi tirado o nome de Deus da Bíblia, né? É, eles, na verdade, eles pegam o nome, né? Que é muitas vezes traduzido, porque, assim, o nome de Deus, não há um nome de Deus, né? A Bíblia, ela traz vários termos para falar sobre atributos de Deus, né? A palavra Jeová vem, na verdade, do chamado tetragrama, porque no hebraico, o hebraico antigo, não tinha vogais. Então, imagina só, não existia vogais, né? Como a gente pronuncia, escolhe qualquer palavra, aí tira as vogais e pronuncia. Não dá. Não tem como. Possível, né? Como que o judeu fazia isso? Isso é chamado de hebraico quadrático, né? Ou seja, esse bem antigo mesmo. Que nem os judeus hoje usam. Então, os judeus não usam esse... Isso é uma coisa, assim, muito rara que tinha lá na antiguidade mesmo, né? A Bíblia foi escrita, inclusive, eu tenho. Olha que coisa curiosa. Eu queria mostrar para vocês depois, mas, já que surgiu a ocasião aqui, ó. Eu vou pegar a Bíblia aqui, ó, no original hebraico. Essa daqui é no original hebraico, tá? Deixa eu ver se eu... Eu vou bater a foto depois, eu mando aí no grupo, né? Para ficar melhor. Já começa aqui de uma coisa diferente, ó. Ela abre, eu não sei se a câmera está invertida, mas, por exemplo, nós abrimos... Qual que é livro, né? Da esquerda para a direita, não é isso? Nossa leitura é da esquerda para a direita. Aqui não, ó. Aqui é o contrário. Ela já abre aqui, ó. Da direita para a esquerda. Então, é invertida. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou apagar aqui a iluminação, que aí fica melhor, eu acho, né? Ou piorou, não sei. A câmera ali da gravação está melhor. Agora aqui da transmissão ao vivo. Está vendo, irmã Irene, ó? Isso aqui, ó. Isso aqui são os caracteres hebraicos, tá? Acho que pegou as duas câmeras. Está descrito assim? Exato. Eu vou abrir aqui, ó. Isso aqui é Gênesis, ó. Olha aqui, ó. Que coisa boa, ó. Deixa eu aproximar aqui, que são duas câmeras, ó. Essa daqui, ó. Na gravada. Deixa eu ver se foca. Focou. E essa daqui, ó. Na transmissão ao vivo, né? Dá para ver aí, irmã Irene, ó? Mais ou menos? Depois eu bato uma foto, tá? Essa aqui... Essa aqui é vogal mesmo, essa daí, né? Ou não? Oi? Essa aí, irmão? Não, essa daqui já está com vogal, porque ela foi adaptada, né? Então, assim, depois da... Quando os judeus, eles foram dispersos no ano 70 depois de Cristo, que Israel foi destruído lá pelos romanos, os judeus se dispersaram por todo o mundo. Os judeus ficaram sem terra, sem pátria, sem essa nação, esse povo, melhor dizendo, né? Ficou sem o seu território desde o ano 70 até o ano 1948 agora. É recente isso aqui. Eles voltaram em 1948, que o Estado de Israel foi devolvido para o povo judeu, porque até então estava no poder de vários povos, no último, dos árabes. Tanto é que até hoje tem essa briga, essa briga eterna, né? Essa briga não para nunca. Desde lá dos filhos de Abraão, lá o Ismael e o Isaac, né? Porque são os dois filhos de Abraão que dão origem aos judeus e aos árabes. Isaac dá origem aos judeus e o Ismael dá origem aos árabes. E essa briga até hoje, né? E isso é resultado da profecia lá, né? De Abraão, lá que Deus disse, um vai ser contra o outro. Aliás, não é que Abraão disse. Deus disse a Abraão, né? Que um seria contra o outro e haveria briga. E, de fato, são as duas nações que se formaram e até hoje eles não se entendem. Cada um reivindicando o seu direito sobre a terra. Aí os árabes dizem assim, não, mas o primeiro filho de Abraão foi Ismael. E não está errado, foi de fato Ismael. Só que aí os judeus vão falar, mas o filho da promessa foi Isaac. E eles também não estão errados. Então, assim, essa briga atravessa séculos, milênios aí. Mas, enfim, então, quando os judeus foram dispersos por toda a terra, todo o mundo, no ano 70, porque foi destruído Jerusalém, e eles ficaram sem terra, sem cidade, sem nada, a cultura judaica foi se perdendo. Alguns estudiosos judeus, chamado de maçoréticos, maçorá quer dizer tradição. Então, esses ensinadores, esse grupo de ensinadores chamado de maçoretas, eles fizeram o quê? Para não se perder a cultura judaica. A primeira coisa para você preservar uma cultura é língua, é o idioma. O que identifica, primeiramente, um povo é o idioma. Então, o que eles fizeram? Era muito difícil esse hebraico, de fato, misturado com outras culturas, imagina, para esses filhos aprenderem. E aí, eles colocaram, então, sinais que, para nós, são as vogais. Eles chamam de sinais diacríticos. Sinaizinho, você vê lá um caractere hebraico, aí você vê lá dois pontinhos em cima, um risco embaixo, um Tzinho. Aquilo é para identificar. Isso aqui é o quê? Um O, um A, um E, um I, um U. É o nosso vogal mesmo. A, E, I, O, U. Então, eles colocaram esses sinais para facilitar as gerações a aprender o idioma, não se perder. Enfim. Então, essa Bíblia já é adaptada com isso. Mas isso aqui é original, no sentido que só foram acrescentadas vogais. Mas texto nenhum foi alterado. Então, eu tenho aqui a Bíblia do Antigo Testamento original, como foi escrito aqui. De Gênesis a Malaquias. E esse aqui é o original hebraico. E eu tenho o original, o Novo Testamento, que aí é o idioma grego. Esse aqui, o Novo Testamento, o idioma grego. Vou ver se eu consigo aqui também mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui são duas câmeras. A primeira aqui que está sendo gravada. É que não foca muito bem, né? Mas eu vou bater uma foto das duas. Deixa eu ver, irmã Irene, se consigo mostrar para a irmã aqui. Vamos ver. Agora foi muito... Está vendo? Sim. Então, aqui é o Novo Testamento no original. Isso aqui não foi alterado em nada. Isso aqui, de fato, como os apóstolos... Essa aí, inclusive, tem os livros apóstolos. Não, esse aqui não. Esse aqui é o Novo Testamento original mesmo. Os apóstolos escreveram, está aqui. Então, quer estudar mesmo os originais? É isso aqui. E essa que eu estou em mãos aqui é uma das melhores versões do original do mundo. Isso aqui vem da Alemanha. A Alemanha que, depois de Martinho Lutero, começou, de fato, a traduzir a Bíblia nos idiomas originais. Porque na época da Igreja Católica, que dominava o mundo nesse sentido religioso, econômico, político e tudo mais, antes da Reforma, os textos eram em latim. Então, assim, era uma língua que ninguém entendia. Só os padres, só os monges. Ou seja... O que é o que é o dominante, né? O latim. A grande revolução que Martinho Lutero fez foi traduzir a Bíblia na língua do povo, que era o alemão na época. Isso foi a maior revolução. Ou seja, deu a Bíblia para o povo. Porque o povo não tinha acesso à Bíblia. O que o padre falava, o povo não tinha nem como julgar, porque não conhecia. Não tinha como. Então, Martinho Lutero, a maior revolução que ele fez foi dar a Bíblia para o povo. Na língua do povo, que era o alemão na época. Aí, depois, lógico, foi traduzido em outros idiomas. Mas, até então, era o latim. Então, eu tenho? Eu tenho, Jesus? Tenho? Eita, eu tenho aqui. Pronto. Eu tenho essa daqui, ó. Essa aqui, a letra já está maior, dá para visualizar, né? Septuaginta. Essa aqui é o Antigo Testamento traduzido para o grego. O Antigo Testamento, que é hebraico, traduzido para o grego. Então, olha só. Só que tem outra versão, que essa eu acho que eu não tenho aqui, não. Não tenho. Pelo menos não estou vendo aqui, mas eu acho que eu não tenho, não possuo ela, não. Que é a Vulgata Latina. Jerônimo, né? Um dos teólogos da época, traduziu, então, a Bíblia em latim, que era o que os padres usaram por muito tempo. Embora eles tinham acesso ao hebraico e ao grego. Só os padres. Mas, na hora de celebrar a missa, de pregar, era em latim. E de costa para o povo ainda, né? Então, tinha essas questões. Então, só para falar que a gente vai vendo, então, a complexidade da Bíblia, né? Seus idiomas, todo esse processo ao longo da história e tal. Mãe Irene, você perguntou alguma coisa, por isso que eu entrei nisso, né? Aí já não me lembro mais a sua pergunta em si. Nem sei se respondi. Ah, nem lembro mais, pastor. Não, tá bom. Aqui eu despejei um monte de informação agora, né? Ah, mas tá bom. Vamos ver se a gente volta aí no ponto que gerou tudo isso. a respeito da Bíblia no hebraico, a respeito do Antigo Testamento, Novo Testamento, esses dois idiomas, né? Então, a Bíblia, ela é escrita no Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego, e o grego koinê, que a gente chama que é o grego comum. Acho que na aula passada, na aula introdutória, eu devo ter pontuado isso, falei, né? Enfim, mas só para falar desse gênero literário, dessa diversidade, desses idiomas, né? A gente depois vai ver a preservação de tudo isso, porque o questionamento de algumas pessoas foi dizer, ah, a Bíblia foi escrita há dois mil anos atrás, no Novo Testamento, por exemplo, se a gente considerar o Antigo Testamento há três mil e quinhentos anos atrás. Porque quando o Moisés escreve os cinco livros da lei, que a gente chama de Gênesis a Deuteronômio, é no ano 1445, antes de Cristo. Então, se a gente contar esses dois mil anos de hoje, 2023, mais 1440 e tanto, 45, vai dar o quê? Mais de três, quase 3.500 anos atrás. Fala, quem garante que não teve mudanças? E aí a gente vai ver todo esse processo. Como que isso se deu, como que a Bíblia foi preservada, o documento mais bem preservado da história, existe mais manuscritos da Bíblia do que qualquer outro... O que é um manuscrito? É uma cópia daquilo que foi escrito à mão. É por isso que é chamado de manuscrito, né? Foi escrito à mão. Eu vou passar pra vocês fotos, imagens, tudo isso aí, tá? Vou passar no grupo lá depois, à medida que eu for falando aqui, em seguida eu já mostro pra vocês terem a noção, né, visualmente, não só ouvindo, mas visualmente, pra que vocês tenham também, e junte, né, pra que tenha essa informação mais completa, tá? Então, assim, a Bíblia, ela foi preservada e tem critérios, assim, bem rígidos mesmo, né? E é interessante que muitas pessoas, elas acreditam, elas têm como certo... Na universidade, eu tô falando escola, universidade, escritos de Platão, de Sócrates, né, tem um livro aí muito, muito famoso na história humana, que é Ilíada, a Ilíada de Homero, né? Então, você tem documentos históricos muito antigos. E eles são considerados, assim, foi escrito por ele mesmo, tá tudo certo aqui, a gente não duvida de nada. Só quando chega a Bíblia que as pessoas vão questionar. E mesmo assim, a Bíblia tem tanta comprovação documental, mas, assim, infinitamente mais do que qualquer outro livro escrito na humanidade. Então, é puro preconceito, porque quando você vai investigar, você vai ver evidências e documentos, a Bíblia tem, assim, infinitamente muito mais segurança do que qualquer outro livro que as pessoas acreditam sem mesmo ter essas evidências que a Bíblia tem. Mas a gente, como eu falei, ao longo das aulas, vai aos poucos, né, pegando essas informações e mostrando pra vocês, tá? Eu vou te participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário Teologia Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, pra que você possa, a cada dia a mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus...